Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Brincando com Madeira. Hoje vai ser um vídeo diferenciado pessoal, a pedido de alguns inscritos que tenham vontade de conhecer a ferramenta que eu utilizo pessoal para estar esculpindo esse tipo de trabalho aqui pessoal. Olha aqui, vou mostrar para vocês, eu ainda estou finalizando esse trabalho, inclusive esse trabalho vai ser o próximo vídeo que vai sair no canal pessoal. Muitas pessoas queriam saber como é que eu faço, quais as ferramentas, quais as fresas que eu utilizo para fazer esse tipo de trabalho. Na realidade, tem pessoas que pensam que é uma única fresa, mas não é pessoal, são vários tipos de fresa que você acaba utilizando para fazer esse tipo de trabalho. Eu utilizo esse tipo aqui, que é a fresa de Tuxon, não sei se é assim que pronuncia pessoal, eu vou pôr uma foto aqui em cima dessas fresas, para vocês darem uma olhada. Esse kit que eu comprei, ele vem com 10 fresas. E aí, são as fresas que eu mais utilizo para estar esculpindo pessoal. Na realidade, para você estar esculpindo madeira com fresa, não são apenas 10 fresas. Quanto mais fresa, mais modelo de fresa você tiver, melhor e mais perfeição o teu trabalho vai sair, porque conforme você vai entalhando, vai esculpindo com a micro retífica, conforme o desenho vai precisando de uma fresa mais grossa, um modelo mais fino. Então, são vários tipos. Eu também tenho esses outros modelos aqui, pessoal. Essas são as primeiras fresas que eu utilizei, que essas são vendidas como fresas para entalhe de madeira. Porém, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Esse tipo de fresa aqui eu não gostei muito, não. Essa é uma fresa normal, não é de Tucson, só que ela não come muito bem a madeira. Então, você acaba tendo dificuldade em esculpir a madeira. Agora, essa de Tucson, ela é excelente. Ela come a madeira muito rapidamente e aí você consegue fazer o trabalho. Agora, pessoal, eu gostei da fresa, mas aqui está a ferramenta essencial também para estar utilizando, que é a micro retífica. No mercado, hoje em dia, tem vários modelos de micro retífica. Eu optei por essa aqui. Não há necessidade de me falar o nome da marca. Aí, é questão de gosto. Tem vários tipos no mercado. E eu comprei esse modelo aqui, pessoal. Já faz uns dois anos que eu tenho com esse cabo flexível aqui, ó. E aí, você põe as fresas. Vai pondo aqui as fresas que você vai utilizando. Utilizando para esculpir, né? Para esse tipo de trabalho, eu sempre uso o cabo flexível, né? Eu apoio a micro retífica no pedestal que vem. E aí, eu começo a esculpir facilmente, né? Porque parece uma caneta, né, pessoal? Aí, ó. Você vai fazendo o trabalho. Então, é isso, pessoal. Espero que eu tenha tirado, ó. Um pouco da dúvida de vocês que queriam saber, né? Se esculpir era unicamente uma única fresa. E não. São várias fresas que você vai utilizar. Eu espero, pessoal, que eu tenha tirado todas as suas dúvidas. E se vocês quiserem ver esse trabalho concluído aí, pessoal, no próximo sábado nós vamos vai ter a filmagem desse trabalho aqui, ó. Não sei se já dá para vocês notar, né? Aqui é uma mulher e aqui é o seu bebezinho que ela está segurando no colo. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo vídeo! Tchau!